Garoto, vem o levantamento na área corintiana, partiu o Portugal, atualizado pela arbitragem, bateu direto! Gol! É do moleque travesso na Jamari! Com menos de 3 minutos, uma batida venenosa, venenosa! Não sei não, soube o desvio no meio do caminho, mas o Eugênio, o goleiro corintiano, foi nela, ainda resvalou e ela entrou! Bola no fundo da rede, ah que alegria, ah que domingo maravilhoso, ah que coisa linda! O Juventus na frente, tá na rede, Potiguar faz o primeiro do Juventus na Copa Paulista 2019, Juventus 1, Corinthians 0, Marcelo Santos! Raoni, na realidade o Eugênio esperava o cruzamento na área, ele e toda a zaga corintiana! Potiguar foi inteligente, bateu fechado, enganando o goleiro e marcando o primeiro gol do Juventus! Juventus na frente com menos de 5 minutos, Raoni! E a alegria enorme! Ele vai pra bola, bate fechadinho, toque do Diego Sacoma no travessão! Soltou na área, sobrou o rebote, olha o toque pro gol! Gol! É de Douglas para o moleque, travesso na jabari! Uma bola que sobrou na área, uma disputa intensa por ela! E aí, ela sobrou do lado direito da pequena área pro Douglas, só concluindo no fundo da rede! E o Juventus amplia sua vantagem, o Juventus marca o segundo gol! Agora o Juventus tem 2, o Corinthians tem 0 aos 20 minutos do primeiro tempo! Vamos que vamos, moleque travesso, Marcelo Santos! Vamos que vamos, moleque travesso! O seu apelido, moleque travesso, surgiu justamente das travessuras em cima do Corinthians! E o moleque da base, o moleque travesso, todos de cabeça, na rebatida! Foi ele que fez o segundo gol do Juventus, que vai fazendo uma travessura danada na jabari, Raoni!